Ô, de casa! Pirola! Pirola! Oi! Ó, Pirola! Que é isso, Nhonhão? Comecei com tanta idade e carregando um saco tão pesado. Trouxe com satisfação, mas não cansei, não. Vamos entrar, Nhonhão. Vai falando ou estou escutando? Eu queria falar com você, mas sozinho. Ô, Muriçoca! Vai lá pra fora um pouco pra nós poder conversar. Pirola! Eu acho que eu vou morrer. Que nada! Até que você tá forte, corado aí. Que nada! Eu tô sentindo a morte chegar. Tá vendo esse saco? É seu? Era meu. Agora é seu. Meu? É. Olha, é tudo pra você. Vige! Quanto dinheiro! Onde é que você arrumou tudo isso, homem? Foi tudo que eu juntei a vida inteira. Mas o que é isso, Nhonhão? Você juntou, juntou, juntou pra quê? Pra mim casar, né? Mas demorou muito. Agora não tem mais jeito, né? Quer dizer que você nunca casou? Não. Qual é o seu signo, Nhonhão? Eu sou de virgem. Ah, mas então... Então... Tá certo, Nhonhão. É destino. Ah... Quer dizer que agora já... De jeito nenhum. É, Nhonhão. A vida é assim mesmo. Você queria casar, não tinha dinheiro. Juntou dinheiro, agora tem dinheiro e... Né? Já não... Não dá mais pra casar. Já tá fora de distribuição. É assim mesmo. Deus dá o saco, o diabo carrega a farinha. Eu... Eu queria dar esse dinheiro pra São Cristóvão. Mas... Ele foi caçado, né? Falar a verdade, eu não sei. O pessoal fala que ele foi aí, né? Agora não sei também. Pois é. E como eu não tenho herdeiro... E gosto muito de você... Fica com esse dinheiro e faça bom proveito. Eu só posso dizer pra você, Nhonhão. Deus lhe pague. Deus lhe pague... Por você ter escolhido eu... Pra ficar com o herdeiro seu. Tá aí com tosse ainda, meu Deus. Bença, pai. Oi, Deus te abençoe, filha. Oi, Zé. Vamos comer? Ah, não. Obrigada, pai. Vou comer mais tarde pro pessoal lá de casa. Vai comer galinha, hein? Ô... Eu nem não lembro mais quanto tempo, pai, que eu comi galinha. Quer saber uma coisa? Comi galinha foi... Foi quando... Quando sua mãe... Sua mãe... Coisou. Não foi, Zé? Foi. Foi. Não sabe nada, Coelho. Você tava nascendo, aquele dia. Que isso, pai? Onde é que só arranjou tanto dinheiro? Foi seu Nhonhão. Como ele estima muito nós, deu tudo o dinheiro que ele juntou pra mim. Nossa, pai. Eu nunca vi tanto dinheiro junto. Olha, mas acho que não é bom a gente ter isso em casa, não. Eu já falei pro pai que isso não vai dar certo. Vão roubar nós. Pobre é assim mesmo. Quando não tem, quer ter. Quando tem, não sabe o que faz. Imagine. Imagine vocês se nós ganhássemos na loteria espiritiva. Por onde andará Filomena? Diz que ia até a casa do pai e que voltava logo. É, mas já faz tanto tempo. Não se deve andar sozinha por essas estradas? Por que é que você não foi junto? Ela não convidou. Convidou, mas eu não quis ir. Pois fez muito mal. Devia ter ido. É muito certo, não fiz do這樣. Isso não. Mas, pronto. Vamos lá. Eu sei que nós não podemos ficar com esse dinheiro em casa, mas nós temos que escolher uma pessoa de confiança. Pai, por que o senhor não pede para o seu Januário guardar o dinheiro? Lá está mais bem guardado. Eu sei, o seu Januário é um homem de confiança, mas nós temos que pensar bem para quem nós vamos entregar esse dinheiro, porque olha, coitado do senhor Nho Nho, ele levou muitos anos para encher o saco. Pai, tem um bando de cangaceiro aí fora. Cangaceiro? Tenha medo, filha. Pode deixar que eu me entendo com eles. Isso é gente boa. Onde, casa? Não precisa ter medo não, gente. Nós só queremos usar só água e tratar dos animais. Água e capim é o que não falta aqui. E ali do lado tem um rancho. Não tem tanto conforto que nem aqui, mas dá para passar uma noite. Daqui a pouco, nós vai lá levar um cafezinho para o senhor. Nós não dispensamos, não. Nem o café e nem a posada. Deus lhe pague. Vamos ceder o rancho. Por essa noite, vamos ficar por aqui mesmo. E aí, vamos ceder o rancho. E aí, vamos ceder o rancho. E aí, vamos ceder o rancho. Vocês querem a caneca? Temos aqui. Você está com a cabeça nesse toco de pau aí? Eu vou buscar um travesseiro para o senhor. Muito obrigado. Bom, vai embora que já é tarde, senão o Mário não vai gostar. Bença, pai. Deus te abençoe, fia. Até logo para todos. Até logo. Ô, pai, toma cuidado com os homens aí que a gente não conhece eles, hein? Não tem perigo, fia. Até já estou acostumando com os homens. E você vê se vai para a sua casa que eu quero dormir. Hoje eu vou dormir aqui. Está com tudo aí, pai? Vai plantar batata você também. Vai plantar batata você também. Vai plantar batata. Vai plantar batata você também. Vai plantar batata. Deus lhe pague. 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 Meu corpo molhado, meu gado mugindo. Longe de casa, saudade sentindo. Longe de casa. Saudade sentindo. Você não está precisando de alguma coisa? Tô. De quê? Você vá dormir e não volte mais aqui. Ô, gente, olha só o que tem aqui. Esse homem é louco. Me deu um saco cheio de dinheiro pra mim dormir. Então, mexe nisso aí. Não mexe nisso aí. Vai devolver pro homem. Isso mesmo. Ele foi muito bom pra nós. Seu Pirola. Seu Pirola, nunca mais passar. E o senhor não tem medo de cangaceiro? E o senhor não tem medo de cangaceiro? De cangaceiro eu tenho, mas eu tenho muita fé em Deus também, né? Sorte sua nós não ser cangaceiro mesmo. Ué, e essas roupas? É brincadeira. Nós passamos em Pernambuco, gostamos, aproveitamos e compramos. É, mas eu passei a noite inteira sem dormir por causa dessa porcaria desse chapézão. Tá bom, seu Pirola. Agora eu quero pedir uma coisa pro senhor. Guardar esse saco de dinheiro muito bem guardado. Porque o mundo tá cheio de ladrão. Tá mesmo. Ó, seu Pirola, tá aqui a senhora também, tava junto. Guarda esse pra vocês comprarem a mortandélia. De onde, pai? Obrigado. Vocês vão pra onde agora? Ela vai entregar um gado aqui na fazenda Cruz Arta. Ah, tá bom. Quando precisar de alguma coisa, tá as ordas aqui, né? Muito obrigado, seu Pirola. Então, até logo. Até outro dia. Até outro dia. Até logo. Até logo. Esses moços, meu filho, tá cagado. Até logo, seu Pirola. Até logo. É de manhã, vou trabalhar.